Se cedo, se tarde, dane-se a capa, a foto, o encarte Dane-se o mundo, um rádio, um profundo, dane-se nada Dane-se tudo, quando você tá aqui Dane-se o mundo, quando você sorri Dane-se filme, a história, o motor Dane-se criado, a vida, o Monroe Dane-se vivo, Ronaldo, se dane, dane-se tudo Dane-se, salte-se meu, Adelino, pois ela Adelina-se Nos papéis, calma os joelhos Dane-se filme, a história, o cantor Dane-se o mundo, por favor Dane-se o tempo causado, tudo Dane-se nada, dane-se tudo Dane-se o mundo, quando você tá aqui Dane-se o mundo, quando você sorri Dane-se emprego, o salário padrão Dane-se o medo, a loucura, a razão Dane-se a moda, se emprego, a mãe Dane-se tudo, que não te pertence Dane-se, só penso nela Dane-se o nome dela 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 O que é isso? Vem comigo então Esse é o céu no ar Achei no pé do chão